Geth é o divórcio judaico. É uma cerimônia em que se finaliza a união de um casal. Deve haver um consentimento mútuo, é um processo legal e formal. Algumas pessoas ainda possuem dúvidas sobre como é feito o Geth. Por isso, a sinagoga Mishkan Menahem realizou uma mesa redonda sobre o tema baseado no filme O Julgamento de Viviane Amsalem. O filme O Julgamento de Viviane Amsalem conta a história do sofrimento de uma mulher que pede o divórcio ao marido, porém ele nega. Esse processo dura anos e é feito em um tribunal rabínico. O Geth é um tema que ainda gera muita dúvida e discussão. Com isso, a sinagoga Mishkan Menahem promoveu uma mesa redonda com uma psicanalista, um advogado que conseguiu um Geth com base nos princípios de direito constitucional e um rabino que é a escriba dos Gitim. O divórcio, de modo geral, é um tabu. Existe muito preconceito em relação a esse assunto e talvez com até certos motivos. Mas eu acho que quanto mais tempo passa, quanto mais educação, quanto mais informação, as pessoas vão quebrando esse tabu. E até mesmo os rabinos estão tentando, de qualquer maneira, achar maneiras de facilitar isso. Espero que essa noite tenha sido uma noite muito educativa e espero que as pessoas olhem o divórcio de uma maneira diferente agora. No meu consultório, o que eu vejo, o período de luto do divórcio é enorme. Geth é um momento só de dizer que não está mais aqui. Mas o diálogo interno que cada um tem que fazer para elaborar a perda e o luto, perdoar os outros que fizeram mal, nem quanto é grato aquela parte que foi boa da pessoa, e elaborar e sair bem, é um processo longo. E aí eu acho que a análise ajuda muito. O Rab Gershon, meu oragolá, que viveu há mil anos atrás, ele decretou que não apenas o homem, ele não pode mais dar de uma maneira forçada o gueto para a mulher, da mesma maneira a mulher tem que receber de boa vontade. Para nós, o divórcio, o fim de um casamento, só acontece quando realmente ambas as partes chegam à conclusão de que eu não quero mais ficar com você e eu não consigo mais ficar com você. Eu acho que um debate como esse acaba divulgando para a própria coletividade que isso não é um mito, ao contrário, é uma cerimônia de respeito mútuo entre ambas as partes. Pelo exemplo que eu dei, era um tabu até então, mas o expediente judicial que a gente conseguiu, não obrigando a dar o gueto, mas obrigando o camarada a devolver a liberdade à mulher, desacorrentá-la dos grilhões do gueto, de não dar o gueto, isso daí já é um expediente que é precursor. E esse tabu, pouco a pouco, está perdendo as forças, até em Israel já perdeu as forças para os novos casamentos, pelo que eu soube, que já está tendo o pacto antinupcial, quer dizer, o casal casa, mas se precisar do gueto, o gueto já está dado antes do casamento. Essa mesa redonda desmistificou o significado de se realizar um gueto, trazendo informações, dados e soluções para a comunidade judaica. Eu achei uma iniciativa muito boa, interessante, que motiva a gente ter filmes recentes, atuais, para a gente ver a evolução e trazer pessoas que estão tratando do assunto, especialistas, achei muito bom. Apesar de ser um tabu, eu assisti o filme e achei interessante, queria muito discutir o assunto com outras pessoas e ver as cenas principais de novo, foi muito bom. Eu achei que foi excelente o debate da parte dos três, mas eu pessoalmente ainda coloco que ainda existe um tabu em relação à mulher. Ainda eu percebi na colocação, tanto do advogado quanto do rabino, que o poder fica mesmo na mão dos homens. A palestra foi muito explicativa, foi bem elaborada as perguntas para os rabinos, eu acho que vai ajudar muito a se criar um caminho para esse tipo de problema que há na comunidade. Eu acho que vai ajudar muito a se criar um tabu em relação à mulher.